Prepare-se para uma jornada épica através das eras, viajando mais de 2.600 anos no passado, até a grandiosa e mística cidade da Babilônia. Fechem os olhos e deixem suas imaginações vagar pelas imponentes muralhas que defendem a cidade. Ouçam o barulho constante das construções em andamento e sintam o aroma exótico das especiarias nos mercados vibrantes. Agora, visualizem um rei poderoso e visionário, cujo nome reverbera através dos séculos. Ele foi um guerreiro implacável, um arquiteto de maravilhas e um líder cujo reinado transformou para sempre a face da Mesopotâmia. Este é Nabucodonosor, o monarca que fez da Babilônia o centro do mundo antigo. Estão prontos para desvendar a fascinante história deste soberano extraordinário? Para compreender sua saga, devemos começar com seu pai, Nabopolassar. Ele foi um líder astuto que fundou o Império Neo-Babilônico ao derrotar os assírios, preparando seu filho para sucedê-lo. O jovem príncipe, ambicioso e talentoso, foi treinado nas artes da guerra e da administração, ansioso por seguir os passos do pai. Em 605 a.C., o futuro rei liderou uma campanha decisiva contra os egípcios na Batalha de Carquemis. Essa vitória não apenas consolidou o controle babilônico sobre a região, mas também revelou ao mundo o potencial do jovem príncipe. Logo após essa vitória, a morte de seu pai o chamou de volta à Babilônia, onde foi coroado rei. Como líder, Nabucodonosor se revelou um visionário e estrategista militar sem igual. Continuou a expandir o Império, conquistando vastos territórios na Síria e na Palestina. Uma de suas campanhas mais notórias foi contra Jerusalém. Em 597 a.C., ele sitiou a cidade, capturou o rei Joaquim e colocou Zedequias como rei vassalo. Quando Zedequias se rebelou, Nabucodonosor retornou em 586 a.C., destruindo Jerusalém e o Templo de Salomão, levando muitos judeus cativos para a Babilônia. Mas o soberano é talvez ainda mais célebre por seus monumentais projetos de construção. Ele transformou Babilônia em uma das cidades mais esplêndidas da Antiguidade, reconstruindo a Marduk-Zigurat, que alguns acreditam ser a famosa Torre de Babel. Ergueu as grandiosas muralhas da cidade e o impressionante Portão de Ishtar, adornado com azulejos brilhantes e figuras de animais sagrados. E, claro, não podemos esquecer os lendários jardins suspensos da Babilônia. Embora haja debate sobre sua existência, muitos acreditam que Nabucodonosor os construiu para sua esposa Amites, que sentia saudades das montanhas verdes de sua terra natal. Esses jardins são considerados uma das sete maravilhas do mundo antigo. Os últimos anos de seu reinado foram marcados por turbulências e relatos de problemas de saúde mental. A Bíblia, por exemplo, descreve um período em que ele viveu como um animal, afastado do seu trono. Apesar desses desafios, ele manteve o controle sobre seu império até sua morte em 562 a.C. Após sua morte, Nabucodonosor foi sucedido por seu filho, Amel Marduk, mas o império não manteve a mesma glória sob os sucessores. O legado de Nabucodonosor é imortal. Ele é lembrado tanto por suas conquistas militares, quanto pelos grandiosos projetos de construção que moldaram a paisagem da antiga Mesopotâmia. Seu reinado marcou o auge do Império Babilônico, e sua história continua a ser estudada e admirada até hoje. Além disso, ele figura em vários textos históricos, incluindo a Bíblia, onde é retratado como um rei poderoso que, apesar de seus atos muitas vezes cruéis, acabou reconhecendo o poder do Deus de Israel. E assim, nossa jornada pela vida de Nabucodonosor, um dos maiores reis da Babilônia, chega ao fim. Espero que tenham apreciado conhecer mais sobre esse líder visionário e suas realizações incríveis. Se gostaram desta história, deixem um like e se inscrevam no nosso canal para mais conteúdos fascinantes sobre a história antiga. E claro, adoraria saber a opinião de vocês. Deixem um comentário abaixo contando o que mais chamou sua atenção ou qual outra figura histórica vocês gostariam de explorar em nosso próximo vídeo. Até a próxima aventura!